Estou aqui para cantar duas músicas maravilhosas deste homem, deste cantor, deste humilde cantor dos melhores artistas do Brasil. Nossa, eu tenho orgulho de tê-lo como inspiração, porque assim, abaixo de Deus, porque acima de Deus não tem, e essa pessoa me fez enxergar a humildade, o amor e tudo mais, porque eu acho assim, para ser cantor, eu acho que não preciso de técnica, eu acho que a técnica ela vem com o tempo, ela vem abordando com o tempo, mas eu acho que esse cantor é bom em tudo, deu tudo para a música sertaneja, brega, forró, ele é bom em tudo, só vocês veem, ele é maravilhoso esse cantor, gente, ele é o dono do coraçãozinho da princesinha que eu amo também, Vitória do Larém, amo, foi meu coração, então, essa música vai para vocês dois, bombinhos da minha vida, saudade, e quando se fala em saudade, se fala em em paixão, mas também fala em alguém que já se foi, em alguém que não está mais dentro da gente, e vamos lá, né? Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz, o meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia, mas da primeira vez, ainda lembro bem, talvez eu seja do seu passado, mas uma página que foi do seu diário arrancada, sonho, choro e sinto que resta alguma esperança, saudade, Quero arrancar essa página, da minha vida, da minha vida